Família do céu, acabei de vir aqui na casinha da Arsley o que eu achei ali, olha ali ó, vocês conseguem ver o tamanho da cobra andando ali na casinha ó, o bebê vai se focar, olha se mexendo ali ó, olha o tamanho da negar velho você tá doido mano, tô na tremedeira e não sei nem, olha ali ó, mexendo bem na folhinha da palmeira ali ó, isso aqui tudo é a cobra mano mano, que susto que eu levei, o bicho é gigante mano se liguei ó, tá ali na casinha da árvore ali ó, agora vocês conseguem ver bem certinho né, tamanho da cobra na casinha da árvore maluco você tá doido, eu levei um susto, tava ali em cima agora mano, mas levei um puta de um cagaço, olha o tamanho da nega velha deve ter um metro e pouco de comprimento mano, que susto, ela é meio verde cara, não sei se ela é venenosa mas eu nem fiquei ali em cima mano, nossa gelei mano, tava no meio das folhagens ali, só vi ela passando né tô na tremedeira moleque doido, se liga no tamanho da bicha mano tá doido ali ó nossa mano, que susto que eu levei tá ali na casinha da árvore agora hein ah, meu irmão, moiou o rolê hein salve, salve, bem vindos a mais um vídeo rapaziada, pra quem não me conhece, olha no lugar sim, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do meu canal rapaziada mano, comecei, fui pra começar o vídeo aqui, mexendo as coisinhas da casa da árvore aqui mano que susto que eu levei moleque doido, eu tô na tremedeira, se liga ó mano, tem uma cobra mais ou menos de um metro e pouco na casinha da árvore mano ela tá ali ainda, eu tô só de olho nela mano e o problema é que eu deixei meu facão lá em cima, eu deixei meu alicate lá em cima e eu tava mexendo naquelas folhas ali ó botando aquelas folhagens em verde ali, calma aí, vai focar eu tava botando em cima pra botar no telhado e a nega velha ali de cara com a nega velha ali em cima mano olha ali ó isso aqui mano, ó, é ela ó aqui ó é a cobra mano pensa no susto que eu levei rapaziada tô até agora tremendo eu tava mexendo ali pra fazer o telhado ali, as folhagens do telhado né e mano, eu acabei dando de cara com ela passando por trás de mim mano pensa no susto que eu levei mano acho que ela já tava ali em cima e eu tava mexendo na folhagem mano nossa cara, que susto, tô numa tremedeira mano, levou um cagaço mano imagina eu tô ali em cima de uma cobra do nada mano olha lá, ela tá se mexendo lá em cima ainda cara ela tá se enfiando no meio das folhagens cara, e agora mano? agora fudeu tudo o rolê agora como que a bendita dessa cobra foi parar ali em cima né mano? tanto terreno pra ela andar, ela foi andar lá em cima né nossa cara, ela tá se enfiando no meio das folhagens mano nossa vou ver se eu consigo ir lá em cima ainda nossa cara, ela é muito grande mano dá até medo de ficar só olhando ela, já dá um medo vou ver se ela vai descer ó cara, que susto, ela tá ali por trás da árvore ali ó acho que ela tá querendo descer que merda mano vamos ver se ela vai descer né cara, minhas coisas estão tudo lá em cima ainda a sorte que eu consegui descer mochila acho que ela tá descendo da árvore agora acho que ela vai descer a árvore vou esperar, vou esperar mano porra, que cagaço mano eu ia aproveitar hoje, eu trouxe até corda mano tem uma corda ali em cima que eu botei em cima que eu ia fazer aquele balanço pra vocês que eu falei naquela árvore ali ó mas eu acabei me deparando ela tá bem aqui assim ó, nesse cantinho aqui assim ó, descendo ó eu acho que ela tá descendo a árvore mano deixa eu ver se eu consigo vir ver ela aqui deixa eu ver se dá pra ver ó, dá pra ver ela aqui ó ali ó aqui ó, ó ela aí ó mano, que cagaço mano, que susto cara agora, eu também não posso fazer nada né mano ela tá no habitat dela aqui eu que acabei invadindo a natureza invadindo a casa dela mas tanto lugar pra ela andar ela tem que andar logo na casinha da árvore mano a primeira moradora já quer morar primeiro que eu na casinha da árvore daí não dá né rapaziada daí não dá mano do céu cara, ela tá numa tremedeira mano nem vou subir mais ali em cima agora vou ter que esperar essa cobra sair dali mano ela é verde, não sei se ela é venenosa mas mesmo se não for mano eu não vou subir porque eu tenho pavor de cobra mano eu tenho medo de cobra que eu tô até doido que merda mano foi subir ali em cima agora ai, eu subi ali em cima nem eu li nada mano só sei que é o BO sabe tipo, de botar esses matos assim esse que é o BO que sobe cobra ali daí o cara não vê e já era né mano imagina se o dia eu tô acampando ali em cima dormindo ali ia aparecer uma cobra dessa ali meu Deus, eu tinha pulado lá de cima mano ia me jogar lá embaixo eu tenho muito pavor de cobra mano cobra é o bicho que eu tenho mais medo é cobra porque é muito, não é o medo da cobra mas o medo que ele é muito rasteiro sabe ele se esconde muito vê agora eu tava ali em cima eu nem tinha visto mano e do nada ela desgraçadinha passa por trás de mim louco nossa que susto mano e ela tá ali em cima ainda deve tá ali em cima ainda provavelmente aham ela é enrolada ali mano ela é verdinha assim um verde limão sabe nossa mano que pavor que me deu mano ela não tá subindo de novo lá pra cima da árvore lá ó ela não sai mais dali cara ufa invadi minha casinha mano e agora? acho que não dá pra vocês ver ali né é muito ruim mostrar as coisas aqui de cima mano mas ela passou por trás de mim mano eu levei um susto um susto tô até agora tremendo mano eu ia fazer um negócio aqui na casinha da árvore aqui nem sou fazer mais não mano porque me deu medo agora agora eu tô apavorado mano pô fui subir ali em cima mano ela é aquelas verdes não sei se é venenosa ou o que mas eu não vou pagar pra ver né se é venenosa mesmo que susto mano que ela se enfia no meio dessas folhas aqui ó o cara não vê né esse que é o B.O.zão mano por isso que é bom ah sei lá mano não posso fazer nada né tô na natureza tô no habitat delas então não posso fazer nada e o problema cara que meu facão e as coisas tão tudo lá em cima mano eu trouxe só a mochila tá aqui outra bolsinha tá ali em cima mas ficou o facão lá em cima é provavelmente o facão ficou lá em cima o meu alicate amarelo também ficou lá em cima eu vou ver se eu consigo subir e pegar rapidinho ali mano mas eu tô apavorado vamos arriscar e vou pegar ali mano vou botar a GoPro na cabeça pra vocês acompanhando se eu for mordido fodeu mano eu tenho que ser muito ninja agora rapaziada muito ninja mesmo eu tenho que tomar cuidado pra ver se não tem outras cobras também enroladas né ela é verde daí ela se esconde essa palha aí é bem difícil eu vou tentar subir ali agora e pegar mano isso aí família botei a GoPro na cabeça aqui mano vou ver certo onde que ela tá aqui pra eu não perder ela de vista ah já perdi a negra velha de vista sumiu dali mano a desgramilda sumiu dali não faço a mesma ideia onde ela esteja agora sumiu da minha vista e agora mano não faço ideia pra onde ela foi nossa ursiquinha agora agora eu tô cabra aí subindo em cima hein vou jogar um pau ali pra ver se ela aparece ali só pra mim ver se ela aparece né que ela tava aqui assim ó só preciso ver se ela vai aparecer ali né ah eu já gosto de bombou assim mas pra ver se mano no céu eu nem vou subir a escolher não vou chegar ela descendo aqui ó e agora rapaziada vou pegar minha bolsinha aqui antes que ela venha peçar a vida aqui e eu não vejo nossa e agora a bendita sumiu é verde né ainda fora é verde caraca mano agora eu tô todo receoso mesmo agora eu não eu não sei onde que ela tá a família eu ia subir lá em cima pra pegar lá o facão e o alicate mas não vou subir não mano a cobra eu acho que ela se enfiou no meio das folhagens que eu botei ali eu não vou arriscar minha vida ali por causa de um facão e de um alicate né mano sendo que são coisas que eu posso tá comprando então eu não vou arriscar mano fiquei muito cabreiro agora de subir ali em cima de novo tava piscando mano de medo você tá doido mano eu vou subir ali em cima com cobra ainda tá doido eu vou esperar passar uns dias daí eu vou voltar ali pra mim pegar de novo ali o facão e o alicate mano mas agora me deu muito medo cara não sabia que a cobra ia subir lá pra cima assim mano agora eu fiquei meio cabreiro de terminar essa casinha na árvoreia porque a gente pode tá ali de bobeira pode ter uma cobra atrás da gente eu tava subindo ali em cima nem me liguei mano com cobra ou nada e do nada assim eu viro pra trás eu vejo um bagulho gigante passando por trás de mim mano nossa gelei mano gelei cheguei de um pulo lá de cima lá mano nossa cara que cagasse que eu levei eu vou dar uma pesquisada ver se essa cobra ali ela é venenosa ou não porque se ela não for venenosa daí é um pouco mais tranquilo pro cara subir lá em cima o cara pegar o facão e o alicate né e... cara não sei como que essa coisinha foi subir lá pra cima mano não sei como pô eu achei que ia ser difícil subir bicho por isso que eu já até fiz no... em cima de árvore assim pra não ter perigo né mas mesmo assim mano me deparei com uma cobra lá em cima eu não vou arriscar minha vida subir lá por causa de facão e... cagaço agora tudo que eu vejo aí na minha vez já tenho medo eu tenho pavor de cobra mano um negócio que eu tenho muito medo é cobra mano eu não gosto não gosto tem pavor de cobra ui 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 tá aí doido mano que loucura rapaziada primeira moradora da casinha da árvore é uma cobra mano que doidura cara gigante acho que deu pra vocês verem certinho pela câmera aí vou esperar passar uns dias aí pra me terminar até minha corda ficou tudo lá em cima mano ficou tudo a sorte que eu peguei a mochila rapidinho peguei eu peguei a minhas coisas aqui que deu pra pegar e consegui descer mano nem fiquei esperando muita coisa nem me toquei por causa de facão alicate eu queria descer as bolsas primeiro e pegar depois o facão e o alicate né mas não deu muito certo nossa tá aí doido que perigo que loucura mano imagina se é uma cascavel sei lá o que que pode ser você tá doendo mano que susto vou pra casa agora porque meu coração tá tá milhão mano rapaziada deixa esse likezão aí pra me ajudar ter coragem de voltar lá em cima pegar de novo ai meu facão e meu alicate mano eu gostava tanto deles fizeram tanto tempo parte da minha vida igual estão lá em cima mano mas eu vou voltar mano vou voltar pra conseguir pegar as facão vou ter que jogar aquelas folhas que tá lá em cima vou ter que jogar pra baixo eu acho porque se ela tiver ali vai acontecer daqui a pouco ela vai embora não vai ficar muito tempo ali eu acho eu acho né se ela gostou da casa achou a casa boa é provável que ela fique ai meu deus do céu isso aí só acontece comigo mesmo né a primeira moradora da casa na árvore é uma cobra mano tá aí doido eu tenho pavor de cobra louco nunca imaginei que ia subir uma cobra ali em cima tá aí doido mano rapaziada então deixa o likezão se inscreve no meu canal compartilha com seus amigos aí mais uma aventura muito doida mano muito insana que é adrenalina moleque doido então tamo junto e aguarde aí que vou esperar passar um tempo aí pra voltar nessa casinha da árvore aí porque agora eu tô morrendo de medo mano eu não vou subir ali agora tão cedo vou esperar um pouco passar uns dias pra ela poder ir embora e eu subir lá em cima lá com muito medo mas eu vou ter que subir de novo lá em cima então deixa o likezão se inscreve no canal compartilha com seus amigos tamo junto que Deus abençoe o dia de vocês abençoe o meu dia também até o próximo vídeo valeu é nóis e fui